Oi gente, é Lia, tudo bom? Esse vai ser o Book Hall de Abril. Pra quem mora em São Paulo, no metrô de Abaquara, tem uma, tipo, uma livraria popular, assim, e aí lá tem uns livros novos com valores super pequenos. Nem sempre tem livros bons, mas cê dá uma garimpada lá, cê aí, assim, né, mensalmente, cê vai achar alguma coisa, por exemplo. Tinha esses dois livros por 5 reais, tinha vários livros, né, cê pegava 2, pagava 10, então cada um saía 5, preço original 7,50, peguei As Horas Podres, do Jerônimo Teixeira, acho que eu já falei sobre ele nos lidos, não lembro. E comprei também Fábulas, do Robert Louis Stevenson, que sim, é aquele cara do Médico e o Monstro, então não sabia, não li nenhum outro livro desse autor, então, sei lá, vou tentar ler essas fábulas. Peguei também no Jabaquara esse livro, Livro Negro da Condição das Mulheres, e é um livro gigantesco, né, são várias autoras, se eu não me engano, dei uma lidinha assim por cima, mas aí, enfim, tem várias historinhas sobre mulheres em vários lugares do mundo e tal, depois eu conto pra vocês. E aí na Amazon, se eu não me engano, na Amazon, comprei esses 4 livros que eram um kit holocausto, acho que tava na promoção, não sei se por R$29,90 ou R$34,50, uma coisa assim, que vem Amante do Oficial, da Panjenoff, veio também A Bibliotecária de Auschwitz, e aí eu vou fazer algum sorteio, porque eu já li esse livro, né, eu vou deixar resenha aqui, já tem até resenha no canal. A Costureira de Dachau, ou Dachau, não sei como se fala, da Mary Chamberlain, e Canções de Ninard de Auschwitz, também não tenho nenhuma informação sobre nenhum desses livros, só a Bibliotecária de Auschwitz que eu li mesmo, e o The Heart of Betrayal que tá em algum lugar aí, eu ainda estou lendo, eu tô meio lenta pra ler esse mês, algumas coisas estão acontecendo na minha vida, no momento, então não tô conseguindo ler muito, não tô conseguindo me concentrar muito nos vídeos, por isso que faz tempo que eu não gravo, mas eu tenho vários vídeos gravados, apesar de eu não ter editado ainda, mas enfim. Então eu queria falar também sobre as pessoas que se inscreveram depois de ter visto a indicação no canal da Tatiana Feltrin, bem-vindos e muito obrigada pela confiança, e obrigada pela Tatiana Feltrin também. Eu não sei se ela sabe que ela causa esse efeito, eu tava trabalhando e de repente comecei a receber um monte de notificação de novos inscritos, e várias pessoas, centenas de pessoas, sim, mais de 200 pessoas se inscreveram por causa do vídeo da Tatiana Feltrin. Então muito obrigada Tatiana Feltrin, bem-vindos aos novos inscritos, espero que não decepcione vocês, e aos inscritos mais antigos também, muito obrigada por estar aqui neste canal, tem várias pessoas que eu já troco várias ideias nos comentários, acho uma legal. Não vou lembrar o nome de ninguém porque eu sou uma pessoa ruim de lembrar os nomes, se tivesse aqui um monte de fotinho eu ia conseguir saber quem que eu falo e quem que eu não falo, enfim. E que mais? Eu já tinha mostrado esses livros no Instagram, aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, tá faltando Scooby, mas calma, vou colocar aqui embaixo. E acho que é isso, eu só queria falar com essas pessoas novas que apareceram aqui, bem-vindas, agradecer a Tatiana Feltrin, que é uma fofa, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo!